O Senhor é minha luz e minha luz. O Senhor é minha salvação, a quem poderia eu temer? O Senhor é o baluarte da minha vida, perante quem tremerei? Meus opressores e inimigos são eles que vacilam e sucumbem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos oferecer Santa Missa nas intenções do descanso eterno da Senhora Santana Lemos Rebello, lá do Berlinho do Pará, uma devota muito grande de Nossa Senhora do Sírio de Nazaré. Faleceu sexta-feira. E pelo Seu Filho, Sérgio Fernando, para que a Virgem Santíssima ampare a Ele por essa perda e a todos os seus familiares. Aos que nos estão acompanhando diretamente agora pela TV Arautos. Por todos que pediram nossas intenções, prometemos orações, temos obrigações de rezar. Vamos rezar o nosso ato penitencial, pedindo a Deus nosso Senhor perdão por nossos pecados. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que peguei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Oremos. Ó Deus, fonte de todo o bem, atendei o nosso apelo e fazei-nos pela inspiração pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do Primeiro Livro dos Reis O povo não respondeu uma palavra. Então, Elias disse ao povo, Eu sou o único profeta do Senhor que resta, ao passo que os profetas de Baal são quatrocentos e cinquenta. Deem-me dois novilhos, que eles escolham um novilho e depois de cortá-lo em pedaços, coloquem-no sobre a lenha, mas sem pôr fogo por baixo. Eu prepararei depois o outro novilho e o coloquem-no sobre a lenha e tampouco lhe porei fogo. Em seguida, invocarei o nome de vosso Deus e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que ouvira enviando fogo, este é o Deus verdadeiro. Todo o povo respondeu dizendo, ótima proposição. Elias disse então aos profetas de Baal, Escolhei vós um novilho e comecei, pois sois a maioria, e invocarei o nome de vosso Deus, mas não lhe ponhais fogo. Eles tomaram o novilho que lhes foi dado e prepararam-no, e invocavam o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo, Baal, ouve-nos. Mas não se ouvia voz alguma, e ninguém que respondesse. E dançavam ao redor do altar que tinham levantado. Ao meio-dia, Elias zombou deles, dizendo, Gritar é mais alto, pois sendo um Deus, tem suas ocupações. Porventura, ausentou-se ou está de viagem, ou talvez esteja dormindo, e é preciso que o acordem. Então eles gritavam ainda mais forte, e retalhavam-se, segundo seu costume, com espadas e lanças até o sangue escorrer. Passado o meio-dia, entraram em transe, até a hora do sacrifício vespertino. Mas não se ouviu voz nenhuma, nem resposta, nem sinal de atenção. Então Elias disse a todo o povo, Aproximai-vos de mim. Todo o povo veio para perto dele, e ele refez o altar do Senhor que tinha sido demolido. Tomou doze pedras, segundo o número das doze tribos dos filhos de Jacó, a quem Deus tinha dito, Teu nome será Israel. E ele ficou com as pedras no altar ao nome do Senhor. Fez em redor do altar um rego, capaz de conter duas medidas de sementes. Empilhou a lenha, Esquartejou o novilho, e colocou-o sobre a lenha, e disse, Enchei quatro talhas de água, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Depois disse, Outra vez. E eles assim fizeram uma segunda vez, e acrescentou, ainda uma terceira vez. E assim foi feito. A água correu em volta do altar, e o rego ficou completamente cheio. Chegada a hora do sacrifício, o profeta Elias aproximou-se e disse, Senhor Deus e Abraão, de Isaac e de Israel, mostra hoje que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que é por ordem Tua que fiz estas coisas. Ouve-me, Senhor, ouve-me, para que este povo reconheça que Tu, Senhor, és Deus, e que és Tu que convertes os Teus corações. Então, caiu o fogo do Senhor que devorou o holocausto, a lenha, as pedras e a poeira, e secou a água que estava no rego. Vendo isto, o povo todo prostrou-se com o rosto em terra, exclamando, É o Senhor que é Deus. É o Senhor que é Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Guardai-me, ó Deus, porque em Vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em Vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em Vós me refugio. Digo, ó Senhor, somente Vós sois meu Senhor. Guardai-me, ó Deus, porque em Vós me refugio. Multiplicam, no entanto, Suas dores, os que correm para os deuses estrangeiros. Seus sacrifícios sanguinários não partilho, nem seus nomes passarão pelos meus lábios. Guardai-me, ó Deus, porque em Vós me refugio. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em Vossas mãos. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho ao meu lado, não vacilo. Guardai-me, ó Deus, porque em Vós me refugio. Vós me ensinais Vosso caminho para a vida. Junto a Vós, felicidade sem limites, delícia eterna, e alegria ao Vosso lado. Guardai-me, ó Deus, porque em Vós me refugio. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Fazei-me conhecer Vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a Vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, não penseis que vim abolir a lei os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da Salvação. Glória a Vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por favor, queiram sentar-se. Nós temos hoje, nesse Evangelho de São Mateus, a armadilha do mal. Nós temos toda a preparação daqueles que urdem, que tramam, tramam através do silêncio, às vezes, muitas vezes, ou, a maioria das vezes, através da calúnia, eles se congregam. São João Bosco tinha essa experiência como pedagogo, dizia, no primeiro dia de aula, é muito fácil de saber quais são as pessoas, os meninos, que são aqueles que têm uma boa índole, ou aqueles meninos que têm uma má índole. Porque eles se congregam. os semelhantes se atraem, assim como, digamos, atrai a ímã, atrai o metal. Aqui, nós vemos nosso Senhor falando aos discípulos e ensinando a eles que ele não veio abolir a lei dos profetas. Por quê? Porque nosso Senhor curava em dia de sábado. Porque nosso Senhor, acompanhado dos discípulos, eles colhiam espigas porque tinham fome e comiam algumas espigas em dia de sábado. Ora, os inimigos de nosso Senhor, eles queriam pegá-lo de alguma forma e imputar a nosso Senhor Jesus Cristo um crime, um crime contra a lei. E soltavam em voz, em soto voce, em voz baixa, que nosso Senhor era um rebelde, que nosso Senhor era um revoltado, que ele não queria obedecer os mandamentos da lei de Deus. Nós sabemos que temos os mandamentos dados por Deus a Moisés, que são os dez mandamentos, mas sabemos que também nessa época foram criadas muitas leis pelos próprios homens, pelos próprios fariseus, e essas leis, muitas vezes, eram leis que faziam com que as pessoas ficassem elas mesmas engessadas em uma espécie de normas, uma normativa, mas que não levavam a nada. Por isso que nosso Senhor muitas vezes os chamou de sepulcro caiado, porque do lado de fora ele cumpre essas leis, tantos passos, pagar tanto dízimo, mas por dentro estavam cheios de vermes, cheios de podridão, cheios de pecados. e nosso Senhor deixa aqui bem claro que ele não veio absolutamente, mais ainda, que ele veio acrescentar, acrescentar sobre essa lei, a lei da graça. E ele termina aqui, pelo menos nesse capítulo que nós acabamos de ler, do Evangelho de São Mateus, ele termina dizendo que aqueles que não fizerem o mesmo que desobedecer a lei, terão uma paga menor. E aqueles que obedecerem a lei terão uma paga maior. Nós encontramos exatamente essa figura, esse cumprimento à lei, esse amor por aquele profeta que disse de si mesmo, eu me queimo de amor pelo Deus dos exércitos. E quem era esse profeta? A profeta Lias. Com tanto ardor, amava tanto a lei de Deus que foi carregado no final de sua vida, levado num carro de fogo. Porque senão ele destruiria a terra, alguns comentaristas dizem isso, por causa do amor que ele tinha à lei. E aqui, como aquele povo estava com o coração endurecido, ele precisou dar sinais, ele precisou fazer um milagre e um milagre espantoso, porque nós vemos pela narração que tem tantas minúcias que não precisamos nos estender, mas de um lado os sacerdotes de Baal, quatro centros, ele o único sacerdote do Deus verdadeiro, Santo Elias, e como vocês têm a maioria, então vocês vão fazer agora o seu sacrifício. e antes disso, ele diz para o povo, vocês claudicam com as duas pernas, ora, claudicar, a gente claudica com uma perna, quem claudica com as duas pernas é porque está metido no erro mesmo, vocês não confiam no Deus verdadeiro, ora, acende uma vela para Baal, ora, acende uma vela para o verdadeiro Deus. infelizmente muitas vezes podemos encontrar algumas pessoas que estejam nesse estado, que correm para determar dos fins longe do verdadeiro Deus para tomar soluções para os seus problemas, utilizando muitas vezes de meios que são ilusórios, que não dão em nada, e no fundo sortilégios, e no fundo muitas, muitas vezes criando para -se ídolos como esse ídolo de Baal. Aconteceu, como nós vemos aqui na leitura, que Santo Elias zombava deles, o seu Deus está dormindo, grita mais alto, vai ver que ele foi viajar, e depois que eles, já ao cair da tarde, que os sacerdotes haviam desistido de Baal, Santo Elias mandou que construiu um altar que tinha sido destruído, depois mandou regar com água, como nós vimos aqui, e o fogo de Deus caiu do céu, e aceitou aquela vítima, aquele cordeiro, e pegou tanto fogo que consumiu tudo, pedra, o animal que estava lá, e Santo Elias voltou ao povo dizendo, convertei-se, convertei ao Deus, ao Deus verdadeiro. que nós nessa nossa breve meditação tiremos para o dia de hoje o seguinte, que nós amemos a Deus, não pelo benefício que ele faz a mim, não porque me curou de uma doença, não porque eu pedi uma coisa e ele me deu, nosso amor tem que ser puro, ele é o nosso criador, o criador dos mandamentos, o criador das leis, e nós devemos amar a Deus, não porque somos beneficiados, se Deus não me der tal coisa, eu não vou querer amar a Deus, não, eu vou procurar outra religião, nós temos que amar a Deus, porque é o nosso criador, por causa do primeiro mandamento, já que estamos falando, aqui de lei, amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como assim mesmo, quando nós fazemos isso, nós estamos sendo gratificados por uma promessa de nosso Senhor Jesus que diz, procurai primeiro o reino de Deus e sua justiça e o resto lhe será dado por acréscimo, vamos então pôr em prática isso, amá-lo porque ele é o nosso Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, para sempre ame 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 ao . ame 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 Amém. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por Tuas mãos este sacrifício para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor nosso Deus, vê de nossa disposição em Vos servir e acolhe em nossa oferenda, para que este sacrifício Vos seja agradável e nos faça crescer na caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está com dentro de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Damos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, e nosso dever e salvação dá-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a Vossa Palavra Viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a Vossa vontade e reuniram um povo santo em Vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram a Vossa grandeza e os santos proclamam a Vossa glória. Concedem-nos também a nós associarmos a Seus louvores, dizendo a uma só vós. Santo, 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 é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a Vossa glória. Osana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Osana nas alturas. Na verdade, ó Pai, Vosso e Santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas. Eram-nos sobre elas o Vosso Espírito, a fim de se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, Vosso Filho e Senhor Nosso. Santificai nossa oferenda, pois, Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a Seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a Seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornasteis dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos explicamos que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazer de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Odilo, nosso perô João e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e todos que partiram dessa vida. Acolhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade em todos nós, dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com o São José, seu Esposo, com os santos apóstolos e todos os que nesse mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus, Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda glória, agora e para sempre. Amém. Obediça a palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males. Ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vida do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de verdade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de verdade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dá-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno, que entreis em minha morada, mas lhes dei uma palavra de seleção. Que o corpo de Cristo guarde a minha alma para a vida eterna. que o corpo de Cristo guarde a minha alma para a vida e a minha alma para a vida e a minha alma para a vida e a minha alma para a vida. Sois minha rocha, meu refúgio e salvador. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga. Amém. 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 Deus o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E de paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ave Maria, filha dileta de Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe admirável de Deus, Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, esposa fidelíssima de Deus, Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança, a nossa salve. A vós, para damos de verdade, os filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos, a nós movei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendita o fruto do vosso ventre, ao clarente e ao piedoso, ao torcedor de Virgem Maria. Rogai por nós, o tamanho de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos ao Deus refúgio e fortaleza nossa, atendei propícios clamores do vosso povo. E pela intercessão da gloriosa e imaculada Virgem Maria, Mãe do vosso Filho, e do bem-aventurado São José Acácio Espônico de Maria, dos vossos bem-aventurados apóstolos, Pedro e Paulo e todos os santos, ouvi, benigno e misericordioso, suplicas que do fundo da alma nos dirigimos pela conversão dos pecadores, liberdade e exaltação da Santa Madre Igreja, por Cristo nosso Senhor. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos, combate, sede em nós a proteção contra os ingustes e ladros do demônio. Subjulgue Deus, instantaneamente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, prestai ao inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacatíssimo coração de Jesus, tem liberdade de nós. Sacatíssimo coração de Jesus, tem liberdade de nós. Sacatíssimo coração de Jesus, tem liberdade de nós. Música 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 Música